O poder do testemunho pessoal. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos capítulo 4, versículo 20. Há um poder em comum no testemunho de uma pessoa. Quando nosso coração é internecido pelo amor de Cristo, e somos transformados por sua graça, temos algo significativo a dizer sobre ele. Uma coisa é compartilhar o que Jesus fez por outra pessoa. Outra coisa bastante diferente é compartilhar o que ele fez por cada um de nós. É difícil argumentar contra a experiência pessoal de alguém. As pessoas podem debater sua teologia, ou sua interpretação de um texto, ou até zombar da religião em geral. Mas quando alguém diz, eu antes não tinha nenhuma esperança, mas agora tenho. Eu estava repleto de culpa, mas agora tenho paz. Minha vida não tinha sentido, mas agora tenho propósito. Até os descrentes, então, serão impactados pelo poder desta palavra, e do Evangelho. Embora algumas pessoas passem por conversões repentinas, e até dramáticas, como a do apóstolo Paulo, na estrada de Damasco, a conversão ocorre com mais frequência, quando uma pessoa tem um crescente reconhecimento da preciosidade de Jesus, e uma profunda compreensão de sua maravilhosa graça, com um supremo senso de gratidão pela salvação que lhe oferece gratuitamente. Cristo reorienta radicalmente em nossa vida. O mundo necessita desse testemunho, e anseia por ele desesperadamente. Amigos e amigas, vamos testemunhar sobre as coisas lindas e maravilhosas que Jesus tem feito em nossa vida, principalmente acerca da paz que ele tem colocado em nosso ser. Isso irradiará alegria e luz perante aqueles que nos rodeiam. Elas verão algo diferente em nós, em nossas maneiras, até em nosso rosto, em nossos olhos, em nossa boca, em nossa língua, ou seja, num todo. E certamente terão um desejo ardente de viverem também esta alegria, e assim se prepararem para a vinda de Cristo Jesus. E elas mesmas serão testemunhas para outras pessoas, e o mundo todo será iluminado. Deus abençoe você, e que você testemunhe. Deus é contigo. Peça que o Espírito Santo o batize, e será uma bênção realmente a sua vida, na vida de outras pessoas. Um grande abraço e um beijo em seu coração, do seu amigo e irmão Alexandre Bernardes.